Temos a seguir o professor Gabriel David, da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que é doutorado em Informática, investigador do Inés, quando é neste momento administrador. Foi o elemento do grupo que criou o mestrado em Gestão de Informação, a licenciatura em Ciência de Informação na Universidade do Porto. E há mais de 20 anos que está envolvido em projetos que têm a ver com a modelação em sistemas de informação de estruturas apropriadas para arquivos e continua neste momento nos projetos de investigação em curso a ter essa preocupação com as componentes de preservação digital nos múltiplos recursos com que temos que lidar nos sistemas de informação. Muito obrigado, muito bom dia. Pediram um testemunho da participação neste projeto e é isso que vou fazer de uma forma sintética. nós aderimos ao projeto desde o início com todo entusiasmo, apesar de termos consciência que os casos que trazíamos e os nossos objetos digitais não batiam muito certo com alguns dos pressupostos, eu diria pressupostos práticos do projeto. Não pressupostos teóricos ou fundamentais, como o Francisco Barbedo já referiu, que são muito abrangentes, mas na prática trabalhava-se aqui muito a partir de objetos de valor patrimonial que são fecheiros, imagens, filmes, áudios, mas a área que nós queríamos trazer para dentro do projeto, ou as áreas foram duas, são as dos objetos digitais complexos que estão presentes no registro da informação clínica. A informação clínica tem muitas imagens digitalizadas a partir de processos físicos, tem também objetos digitais produzidos por imagiologia, mas também e muito bases de dados com registros de processos, registros clínicos em geral. E, portanto, são objetos um bocadinho diferentes dos outros que eu estava a referir. A segunda área que trazíamos é dos dados de investigação, que são dados de observações de campo, são dados de monitorização de instrumentos, são até registros de inquéritos, etc., na área das ciências sociais. Portanto, são conjuntos de dados, muitas vezes grandes, cujo valor patrimonial nos parece muito grande, que queremos preservar, mas que têm uma natureza um bocadinho diferente dos outros. E, portanto, estavam um pouco desconfortáveis, digamos, no início do projeto. E isto pode ser, enfim, decomposto em três pressupostos implícitos que eu vou referir. Portanto, o primeiro é que os objetos digitais têm uma estrutura mais ou menos simples. Portanto, na prática era um pouco de aí que se partia. E, de facto, quando trazemos para a conversa bases de dados, começa-se a perguntar e que metadados é que se devem guardar, como é que se armazena isto, como é que se mantém esta informação. E fiquei, enfim, contente por, ao longo das várias sessões, etc., acabarem por serem considerados alguns requisitos de armazenamento de base de dados e, portanto, ter-se feito algum trabalho para incluir também esta perspectiva. Um segundo pressuposto era um pouco de que os repositórios não se preocupem com o acesso. Isso é responsabilidade dos sistemas das entidades que interagem com o repositório. O Francisco deu um pouco esta nota na apresentação que fez. Acontece que, no caso, por exemplo, da informação clínica, há uma lógica de longo prazo, inegavelmente. Trata-se de informação de conservação permanente, que vai ter que estar disponível durante a vida da pessoa, 50 anos, o que for, e que, portanto, aponta para técnicas de preservação. Mas, ao mesmo tempo, tem necessidades de disponibilização de curto prazo, no caso de uma emergência, o que aponta para a necessidade de uma grande integração com o acesso. E esta integração deve ser possível, por exemplo, ao nível de incluir um objeto digital, o resultado de uma radiografia, de qualquer meio complementado de diagnóstico, deve ser possível incluí-lo no episódio clínico respectivo, facilmente, para apresentar ao médico. Isto aponta um pouco para abordagens do estilo de dados ligados, do link de open data, para facilitar a ligação entre todos os recursos. E isto o que é que impõe em termos de requisitos para os metadados armazenados no repositório. Portanto, esta questão não foi muito aprofundada, mas penso que deve estar presente em qualquer estratégia de organização de repositórios que pretendam incluir também a informação clínica. A terceira questão é de que, enfim, à partida, partia-se um pouco da ideia de que o repositório deveria ser centralizado, ou pelo menos ser uma organização centralizada. Acontece que os dados da saúde têm requisitos de confidencialidade e de disponibilidade que aconselham a que se mantenham próximos das instituições responsáveis pela sua guarda. E a solução a que o projeto acabou por chegar de repositórios distribuídos, embora com uma política geral comum e colaboração, é uma solução que me parece especialmente adequada à comunidade de prática da saúde. Porque permite manter a informação, por exemplo, sob a alçada do Ministério da Saúde e até de alguns hospitais, mas ao mesmo tempo implementando as conclusões deste projeto em termos de distribuição dos repositórios e de rede de colaboração. E isto permitirá também fazer a ponte da informação de saúde para a informação de investigação, uma vez que os dados clínicos têm sempre esta dupla face, de prestação de cuidados por um lado, mas de apoio à investigação por outro. E tomadas as devidas medidas de proteção de dados, será muito mais fácil estruturar o acesso em termos de investigação à informação clínica. Em conclusão, ao desconforto inicial, seguiu-se de facto um aprofundamento dos conceitos e das conclusões que foram sendo refletidas sobre os caminhos possíveis a trilhar e que muito nos agradou a participar neste projeto. Muito obrigado. Muito obrigada.